Eu acho que é uma responsabilidade, eu gosto de ampliar a qualificação, o preparo das pessoas para se inserir no mercado de trabalho, reinserir no mercado de trabalho. Atualmente eu falo em instituições públicas, obviamente com essa cisão o que se apresenta para as pessoas terem renda é o mercado. E para ocupar esse mercado ele tem várias vias como é, é o caso do MEI, do microempreendedor individual, ele tem que, via também... Eu acho que é até uma responsabilidade, eu gosto de ampliar a qualificação, o preparo das pessoas para se inserir no mercado de trabalho, reinserir no mercado de trabalho. Atualmente eu falo em instituições públicas, obviamente com essa cisão o que se apresenta para as pessoas terem renda é o mercado. E para ocupar esse mercado ele tem várias vias como é, é o caso do MEI, do microempreendedor individual, ele tem que...